Bom gente, vocês podem pegar óleo ou azeite. Eu prefiro óleo porque batata frita com azeite não fica com o mesmo gosto, então não é legal, tá? Eu tô pré-aquecendo a panela em 200. Eu deixo um tempo, uns 5, 10 minutos. Enquanto eu tô arrumando as coisas, eu deixo pré-aquecendo. Aí eu vou pegar a batata. Essa batata frita era muito grande, minha mãe me pediu pra mim e pra ela, então tá num saco claro. Vai ter que pôr óleo. É muito diferente, tá gente? Você vai falar, mas se vai pôr óleo do mesmo jeito, então qual é a vantagem? Não. Olha o tantinho de óleo que eu coloquei e agora eu vou misturar. Todas as batatas têm que pegar o óleo, tá? Ela tem que ficar envolta no óleo. Depois que tiverem bem passadas no óleo, aí a gente vai colocar na panela. Aqui na própria panela diz ó, de 12 a 16 minutos em 200 graus, depois que a panela já tá pré-aquecida. Aí eu vou abrir. Eu não coloquei a divisão, ela tem uma divisão, se quiser usar, mas eu não coloquei. E vou desprezar. E coloco lá. Vou colocar aqui uns 13 minutos e esperar. Agora a gente olha como tá e já tá quase boa, vou deixar torrar um pouquinho mais. Ó, o tempo também tá quase lá. Eu vou subir mais um pouquinho e agora eu vou ficar olhando, eu não vou mais deixar sozinho. Bom, agora ficou em torno de 15 a 16 minutos, que é mais ou menos o que a marca fala mesmo. E eis aqui nossa batata. Tem óleo? Tem óleo, tem óleo, mas é muito menos do que se fosse normal. E tá aqui a batata, super crocante. Hum, não, 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 não. Hum, não, 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 não. Hum, não, 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 não.